Uhul! Deixe a chuva passar, deixe o sol brilhar, deixe a chuva passar, deixe o sol brilhar, primavera, augusto que nem a porta cedo, tem morrinhos a soar, começa a de um banhão, olha o rai do sol, trazendo ruas da ruína. Que maneira que vos experiencia esta estadia no palco neste grande espetáculo? Foi muito orgulhoso para toda a gente que quer fazer este trabalho bonito e foi uma noite inesquecível. E também, vos estavas junto com artistas, que bem estrangeiros, junto com o Bo. Sim, sim, eu tinha chance para cantar com o Dino de Santiago e minha grande festa de Dino de Santiago, tudo nasceu música, especialmente a música Eva, é a música que cantamos a ele e foi incrível, foi incrível. E qual é a notícia que vos tem para vos fãs? A notícia que vos tem é que eu vou lançar o primeiro CD e o nome do CD é Sonho de um Beija-Flor e eu vou lançar o CD desde dezembro na Alantáno Fenster. Na Cabo Verde? Não, na Holanda, mas no Cabo Verde, chamamos. Muito bem, eu vou lançar o meu CD lá também, claro que sim. Minha primeira CD é o meu bebê, eu acordei. Então, eu estou muito contente, muito, muito, muito contente que agora este momento está bem, que o meu CD também. E quando a gente quer celebrar este momento na minha, vem desde dezembro na Rotardão e depois, se nós quisermos também para Cabo Verde, para lançar lá também. Muito obrigado e sucesso. Obrigada. 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 Obrigada.